Soltem-se, libertem-se, abram as asas do sonho que o desenhados é sobre o maior artista todos os tempos. Pá, nem venham com o Michael Jackson, não que caraças. Arrumem as Beyoncé's para o canto, metam o Frank Sinatra na parteleira, ok? Hoje vamos dançar e já temos par. Oh, Fábio, chamou António. Isto é uma bruxanta mídia. António Manuel Neves Ferrão nasceu a 10 de Fevereiro de 1963, filho de um muscatel de Setúbal e de uma aguardente de medronho. Tal como o Mozart, aos 5 anos já dava cartas na música, tendo atuado numa festa organizada por uma coletividade setubalense. Aos 11 integra o grupo de teatro Capricho Setubalense, onde ficou até aos 16 anos, depois de concluído o secundário na área de gestão e migra para a Alemanha, onde começa a tocar em alguns sítios, mas trabalhava também como torneiro mecânico. E é em Terras de Xucrute que edita o seu primeiro trabalho com uma banda chamada Prestige, em Alemanha, que ganha estaleca musical não apenas como cantor, mas também como produtor. E foi lá que gravou os seus primeiros sucessos que posteriormente trouxe para cá, como por exemplo o Dias de Paz e o Depois de Ti. Foi depois destes singles que lançou sob o nome de António Ferrão, que percebeu que o seu nome era demasiado institucional para o mundo artístico e decide mudar para Circásio. Estava a gozar, decidiu obviamente mudar para Toy. Vai daí lançado e dropa o trabalho Mulher Latina. O seu primeiro disco de prata é de 1989 e atinge esse estatuto muito devido ao single Mãe. Entre parênteses, três letras de saudade. Passado um ano participa no Festival de Canção e ganha o Prémio de Interpretação, que viria a ser uma catapulta para o sucesso nacional. Nessa altura ele usava o que já referiu como ponto de mira entre o lábio e o queixo. Ponto de mira corresponde àquele fiozinho que podem ver na foto, da ideia que estava a jogar tetris com o bigode. E se enganaram e em vez de meter na horizontal, não é? Muita tipo na vertical. Um tecido pelo seu alcance vocal e pelo seu fígado treinado, Toy já revelou que a única bebedeira que apanhou foi aos 13 anos. Não sigam o exemplo, crianças. Bebeu tanto vinho verde ao ponto de ir para o hospital. Lembra-se apenas de acordar numa cama a gritar QUER MARISCO? É pico. Fervoroso adepto do Vitória de Setúbal e adepto da legalização das drogas leves. António também já confessou em entrevistas que na noite de Natal toda a gente lá em casa dá um bafinho numa ervinha porque para ele a família é isso. Eu até sugiro aqui uma ideia de negócio. Lançar uma marca chamada Azvinho que apenas cháia no Natal e com a cara do Toy. Porque é uma erva e contém a palavra vinho. Investidores, por favor, peguem nisto. Também teve um reality show chamado Onde entre tomar sopas de cavalo cansado e dar ostras à mulher ficou conhecido por conduzir a 180 numa autostrada. Mas com as mãos? Perguntam vocês. Não, a conduzir com os joelhos. O Toy é a única pessoa do mundo que pode dizer que foi de Setúbal a Fátima de joelhos em apenas meia hora. Canta em várias línguas, italiano, francês, espanhol, português. Se já tiver Bida Aguardente também canta em Elfic e Klingon. E foi, vejam lá isto, o primeiro português a escrever e a cantar a Lambada. Já Miley Cyrus foi a primeira a escrever e a cantar a Lambida. Com sucesso atrás de sucesso, escreve e interpreta a mítica música da novela Olhos de Água que se untarem um bocadinho de azeite num búzio e levarem o búzio ao ouvido ainda hoje conseguirão ouvir essa música. Outra curiosidade épica acerca do épico Toy é que foi ele que escreveu e compôs um dos maiores sucessos da nossa juventude. A música do Sabes Que Começou no A e a seguir veio o A É verdade, a música da Ana Malhoa que nos acordava aos sábados de manhã foi escrita pelo grande António Ferrão e só por isso ele merecia um abraço. Já esgotou coliseus, festas do caloeiro, garrafeiras, não há sucesso que Toy não tenha atingido. E vejam lá isto, há quem diga que o seu último grande sucesso foi plagiado por Jake Paul e Dynamite Dillon na música No Competition. Vão lá ouvir e digam aqui na caixa de comentários aquilo que acham. É uma presença regular na televisão ou na internet como por exemplo a tua cara, nome é estranha ou o Errecraço, onde sempre perdeu nas vistas pelo seu à vontade e pela genuinidade. O seu último single, Coração Não Tem Idade, que no caso do Salvador Sobral até era mentira há um ano atrás, tem sido um sucesso em todas as rádios, discotecas, bares, festas da aldeia, churrascadas, manhosas, carrinhos de choque, encontros vegan, ginásios, centros de yoga. Já perceberam, né? É impossível escapar a música do Toy e por mim está-se bem. Por hoje é tudo, que eu já fiquei com vontade de ir comer um choquinho frito e ainda nem sequer almocei. Subscrevam, façam like, não se esqueçam de deixar na caixa de comentário a personalidade que mais gostariam de ver desenhada. Nós estamos cá todas as semanas. Até já!